Os dois pezinhos, muito bem, arrastando o pezinho, sem bater no vermelho, muito bem, bate lá no cone, isso, ponte do jacaré, isso, e a cambalhota bem bonita, você lembra né? Abre a perninha, bota o bumbum pra cima, e joga o bumbum lá embaixo, vai, força, força, isso, tá certo, vai, continua, continua, aê, vai Amanda, aê, muito bem.